Hoje é 25 de dezembro de 2021, eu estou aqui na cidade maravilhosa, fazendo um tour, aniversário, e aí eu resolvi andar, dar uma passeada e mostrar algumas coisas dessa cidade que tanto as pessoas são fascinadas. Vamos lá então? Essa é a coisa mais maravilhosa que tem aqui na região central do Rio de Janeiro, que é o transporte VLT, que faz aqui a ligação da região portuária às regiões turísticas. Pessoal, lembrando que eu estou fazendo todo esse trajeto aqui passeando na região central do Rio de Janeiro de bike. Aluguei uma bike aqui do Itaú e estou fazendo todo esse trajeto mostrando aqui as novidades para vocês de bike. E é incrível, né? A gente está aqui no dia 25 de dezembro. O Rio de Janeiro é um lugar de 2021, circulando aqui, região central do Rio de Janeiro, tranquilo, calmo, seguro. E é inacreditável. As imagens dessas que eu estou mostrando para vocês aqui, região calma, praticamente a cidade está vazia. Eu entrei aqui na Presidente Vargas, agora estou seguindo aqui o trajeto do VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que faz aqui a ligação entre a região central e região turística. O VLT ali, a passagem é uma passagem normal, que você compra o cartão e aí você pode circular aqui, ó, tranquilamente. Olha as ruas do centro do Rio de Janeiro, que tranquilidade. Um local que a gente não poderia deixar de visitar aqui no Rio de Janeiro é aqui, um dos lugares mais lindos, os Arcos da Lapa. Olha que coisa maravilhosa. É isso daí, ó. É o Rio de Janeiro. São as coisas que poucos conhecem. Essa região foi revitalizada na Copa do Mundo, que é uma região militar, né? E aqui é o famoso Porto Maravilha, que foi feito aí na Copa do Mundo de 2014. Aqui, na realidade, é uma área totalmente militar. Vocês podem ver esse navio da Marinha. E aqui, ó, prédios militares, né? Aqui, na área portuária, um dos prédios importantes é aqui, o prédio da Polícia Federal. Essa área portuária aqui é simplesmente incrível. Aqui foi reformulado, desse lado de cá, os galpões, que foram todos reformulados, e ficou uma área turística. Isso aqui é um prédio moderno. Olha que riqueza. É isso daqui. Zona portuária aqui. E eu vou tirar amanhã o dia para fazer esta parte aqui da zona portuária e as docas aqui no Rio de Janeiro.